Uma família jaruense passou momentos de terror na mão de bandidos, que invadiram a residência para roubar. Os criminosos chegaram na casa que fica localizada na avenida Padre Adolfo Hall, no centro da cidade, pela madrugada, e eles amarraram as vítimas e reviraram toda a casa. A ação dos criminosos chamou a atenção pela ousadia. Eles escolheram como alvo uma residência localizada na avenida mais movimentada daqui da cidade. Em seguida, eles vasculharam todo o imóvel, pegaram diversos pertences e, na fuga, eles utilizaram o automóvel da vítima, um Toyota Corolla. Após a fuga dos bandidos, uma mulher conseguiu se soltar das cordas e correu para a rua e pediu ajuda a um vizinho que acionou a polícia militar. De acordo com ela, eles eram violentos e ameaçadores, mas não conseguiu informar quantas pessoas estavam envolvidas no roubo, nem que tipo de armas eles usavam. A polícia militar realizou diversas diligências no intuito de capturar os acusados, porém sem êxito. A perícia da polícia civil foi acionada e compareceu para colher materiais que ajudem na identificação dos criminosos. Legenda Adriana Zanotto